Ela está falando sobre a validação que essas mulheres, que eram as tias, fazem para aquela situação de controle absoluto do corpo das mulheres. E aí eu achei um trecho que vem muito em relação a coisas que eu falo, como eu tenho um posicionamento feminista como professora, como estudiosa, inclusive como escritora, eu sempre comento que é necessário, vem de uma questão que várias vezes me colocam, porque eu considero o cavaleirismo algo machista. E eu digo que o cavaleirismo é machista porque ele só é necessário numa sociedade que a gente tem medo dos homens. Então você precisa criar um herói porque você tem um vilão. Sem o vilão não há necessidade do herói. E aí tem um momento em que as tias estão falando para as moças que elas estão criando, mas diz assim, nem todo homem é assim, meninas. Dizia ela nos tranquilizando. Os melhores têm excelente caráter. Alguns, né? Ela está com dados dos melhores, não são todos. Alguns têm uma medida decente de autocontrole. Ou seja, né? Nenhum homem se controla sexualmente, então nós temos que controlar o corpo das mulheres, porque só muito poucos deles são decentes o suficiente para se autocontrolar. E quando estiverem casadas, isso vai parecer muito diferente a vocês. Não vai dar tanto medo assim. Então dentro do casamento é que você está segura sexualmente. Fora dele não há segurança. Não que elas soubessem muito a respeito, já que as tias não eram casadas, não podiam se casar. Era por isso que podiam escrever e ler livros. Olha aí. Ou seja, as mulheres casadas não fazem isso. Elas não podem ler, elas não podem escrever, elas são colocadas fora do conhecimento, porque o conhecimento leva à contestação. E o controle do corpo delas passa do estado para o marido. Uma grande alegoria direta e nem é indireta para a nossa sociedade paternalista, de alguma forma. Exato. É aquela coisa que a gente comenta quando fala da literatura especulativa ou até de ficção científica. A gente pega o real e estica ele de tal forma, de uma forma até brutal, para que o leitor perceba os traços que já estão presentes. Então, todo o autor de ficção expectativa, de ficção científica, ele não está falando do futuro. Ele está falando do hoje. Dos elementos que a gente percebe e às vezes a gente escolhe não notar. Mas se a gente esticar ou deixar que eles ganhem corpo, eles podem se tornar absolutamente terríveis. Se alguém não entende visualmente o que eu estou dizendo, por favor, digite no Google ou Afeganistão, 1964, e hoje. E vocês vão ver as fotos das moças, das pessoas, das mulheres indo na universidade, cheias de livros e das mulheres hoje, que você não vê nem os olhos. Para quem está nos assistindo e ficou interessadíssimo em adquirir esse livro, ter e ler essa história, a plataforma Vendelivery, você entra lá, vendelivery.com.br, esse livro e outros que a gente está conversando aqui durante o Literatura em Rede estão à venda. Você não precisa sair de casa, fique em casa, no conforto do seu lar, entra no site, pede que o livro vai aparecer aí na sua casa rapidinho. Nikellen, a gente está um pouco costurado do tempo, eu queria muito te agradecer por essa aula que tivemos de literatura sobre a obra da Margaret Atwood, sobre realidade, sobre feminismo. Foi muito bacana falar contigo. Então, muito obrigado mesmo por participar do nosso projeto. Eu adorei. Espero que vá longe. Maravilha. Então tá, um abraço para você, tchau, tchau.